A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a covid-19 no Brasil completou um mês. De acordo com dados do Ministério da Saúde, já foram distribuídas mais de 17,7 milhões de doses dos imunizantes aprovados para uso nessa faixa etária, mas até o momento, apenas cerca de 4,3 milhões de doses foram aplicadas. O público-alvo está estimado em 20 milhões de crianças, o que significa que, por enquanto, apenas duas em cada 10 crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose. A vacinação contra a covid-19 é, comprovadamente, o caminho mais seguro e eficaz de combater a pandemia, mas muitos pais ainda têm dúvidas sobre se devem ou não levar a criança para vacinar. Para o advogado criminalista e colunista do UOL, Augusto de Arruda Botelho, essa dúvida é resultado do tratamento ideológico que foi dado ao combate da pandemia. Quantas vidas se perderam, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, em razão de um debate sem sentido, calcado muitas vezes no negacionismo e na ideologia. Nós poderíamos ter no mundo inteiro salvado milhares de vidas se tivéssemos focado exclusivamente o combate à pandemia com base na ciência, com base nos estudos médicos. Alguns governos, o governo federal brasileiro principalmente, mas outros governos também, optaram por trazer um critério ideológico para um vírus, o que é algo completamente sem sentido, fazendo com que medidas essenciais, inclusive para a economia, fossem feitas de forma completamente equivocada. Informações sabidamente falsas fossem divulgadas, colocando uma série de dúvidas na cabeça da população e que, infelizmente, continuam a serem divulgadas até hoje. A vacina em crianças é mais um exemplo disso. Duas vacinas estão em uso aqui no Brasil para a imunização de crianças. A da Pfizer, que pode ser aplicada a partir dos cinco anos, e a Coronavac, para aquelas com seis anos ou mais. São imunizantes seguros e eficazes, aprovados e recomendados pela Anvisa, que é a autoridade sanitária. Augusto Botelho reforça que a vacinação é um pacto coletivo e os pais não têm o direito de escolher não vacinar os filhos. O ECA estipula, de forma taxativa em seu artigo 14, que a partir do momento em que haja recomendação das autoridades médicas para uma vacinação, essa vacinação tem que ser aplicada. E os pais, sim, estão sujeitos às penas previstas nesses estatutos e em outras legislações específicas, caso façam a opção de não vacinar seus filhos. É evidente que há exceções, principalmente exceções em casos de recomendação médica para que não seja feita a vacinação, mas isso tem que ser analisado em casos concretos. Se as crianças estão dentro da faixa etária, cuja recomendação das autoridades médicas oficiais do governo, assim estipulam, sim, é obrigação dos pais vacinarem. O esquema vacinal das crianças é o mesmo dos adolescentes e dos adultos. Eles devem receber duas doses, com intervalo de oito semanas para a Pfizer e de 28 dias para a Coronavac. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Rádio 2, Milena Abreu.